A TV 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 Já desde os anos 30 Isto porque ao acaso que os senhores viram ali em cima naquele palácio que começa por ser um palácio árabe, o maior de todos, Franco vai escolhê-lo como seu quartel de general. Isto quer dizer que, obviamente, houve aqui uma guerra de tal tamanho que aquela zona foi bombardeada. O Alcazar perdeu parte, foi destruído. E, tanto quando consegue tomar o poder, portanto, isto foi antes de ele ir para o poder, quando está no poder, dá ordem imediata para que em Toledo se faça a reconstrução do Alcazar. E esse Alcazar, então, é reconstruído. Inicialmente, vai ser aproveitado para o Museu Militar. E os senhores entendem porquê? Porque passámos pelas tais casas de artesanato onde viram muitas facas, muitas canivetes, muitas espadas. Portanto, mais uma vez, a ligação a esta parte militar. E, hoje em dia, aquela zona está também encerrada porque estão ao lado do lado a zona do Alcazar outra vez. E, ainda lá, vemos nós passar por cima do Tejo. Agora, atravessamos a ponte. Banda aos pés. E vemos, então, vai ficar nas nossas costas, mas nós vamos dar a volta com o Líder. E, assim, vão conseguir perceber aquilo que vos disse. Toledo era praticamente inconquistável. Esta defesa natural. Olha, eu venho aqui até um bocadinho. Olha, já passamos. O Alcazar já está lá em cima. Só a vista fala por si. É extraordinária. É preciso dizer também que o momento foi importantíssima quando as três situações coexistiam aqui porque isto fez com que, havendo o hebraico, havendo o... A língua árabe, havendo o latim, tudo junto, faz com que aqui, na Idade Média, tenhamos os melhores tradutores de toda a Europa. Portanto, todos os grandes livros da história vêm, então, para cá, ou no tradutor, quando cada vez que é necessário, ia, então, daqui para um ponto para fazer uma tradução. Era, geralmente, uma escola importantíssima, a escola dos tradutores. Bom, ainda aqui, que se consegue então perceber E depois a zona da catedral, a tal Catedral Primaz, aquela que buscou lei, que se torna, a partir de 687, na catedral mais importante, uma vez que era aqui que nós tínhamos a tal capital de Espanha. E depois há toda aquela profusão de igrejas, de sinagogas, masílicas, espelhadas um pouco por toda a cidade, e o teste correndo lá em baixo, não disto, não disto. O filme é isso que eu acho que tem coisas de jeito. Estamos aqui, isto é uma vista da cidade de Toledo, Espanha. O filme é lá. Estou lá. Está dentro de um lugar aqui na Catedral. Está aqui para o Brasil. Está dentro de um lugar lá. Porto Vinha, óbvio. É muito boa. Estou aqui, eu quero vir a testar no ar. Quero ser uma das minhas, é que desculpe. Vamos lá. Se o Ficácio fica valente. A CIDADE NOVA Vamos tirar aqui as duas, queres? Vamos tirar aqui as duas, queres? Olha, chama-se e saem outra vez. Não, não, não. Vamos deixar o pessoal acalmar para a exação. Não, não, não. Vamos deixar o pessoal acalmar para a exação. Bom dia. É o pé de Madrid, não é? Bom dia. É o espanhol, não é? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o velho devagar, é o velho devagarinho. Bom dia. Olá, casal. Vocês estão bons? Muito bem, não é? Muito bem. Estás numeral para nós para ver, não é? Exatamente. Estou com o de si. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Está para fazer. Estou ficando para trás, não é? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Estou ficando para trás. Estás 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 ficando para trás. É, o pico-me a mim, às 20 vistas que ele me deu, joita. Foi o seu passeio dos 180 anos. E muito bom, muito bom. Para que a gente saia de lar. É verdade. E está a rir isto. Como a tens de vergar? Quem é? Como a tens de vergar? Está muito feio e a gente já vende a passar a canhá. Quem é? Ah, isto hoje acaba. Acabam hoje em Espanha. Mas então já ficamos em Espanha. Vocês vão para a Fátima? Eu já tive uma duas vezes. Eu já vou para o rato. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que fiz no Canadá? Bom dia. No Canadá disse bom dia. Não, devagarinho. Não, não, eu já te disse num bocadinho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Lousas. Lousas. Mas hoje não é para tudo já no anual. Do amanhã mesmo. Mais um... E se corta, gente? Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corte. Muito cortado. Vá, dona Fernanda. Bom dia. Bom dia. Estou bem que vais. Está bom? Está bom. Mais manhã. Tudo bem? Tudo bem. Não é isso que você não tem de mal, não é? É isso que você não tem de mal, não é? É isso que você pode fazer. Nós temos três camas para o carro. Três camas para o carro. Três camas para o carro. Quando você vai lá, você vai assistir tudo. Eu amo você! Eu amo você! Boa noite! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Não, mas é só um... É tu faz falar... É tu faz falar português, que se falar espanhol... Ah, não, não, mas... Zaufina, bom dia! Bom dia! Bom dia! Ana! Oi! Na minha rua! Não é tua, não! É da minha mulher! É da minha mulher! Vem! Tem desculpa que não há amor sozinho! Não, não! Vocês têm que ir aqui porque vocês aqui têm uma garantia! É da minha mulher! É da minha mulher! Não. É da minha mulher! Muita mulher! Ah! É da minha mulher! Ma la maria! Aqui quem... Olha! Obrigado. Estamos aqui ao pé do hotel em Pelís, portanto, o hotel onde nós ficámos a dormir esta noite, na passagem para Lisboa, porque hoje, ao fim da tarde, depois de 10 horas de viagem de autocarro, vamos chegar a Lisboa, onde vamos proletar e também fazer algumas visitas na capital portuguesa. Obrigado. Esta é a Estação dos Colobões. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês ainda vão com as minhas reportagens e ainda vão dar a gaitadeira. Caralho, só aquilo que eu pintei-me com ar. As entrevistas que me deram, misericórdia. Bom dia. 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 E agora já o aviãozinho para descer, não é? Não, não, deixa-me ver, esquece-me para ir. E é em 2ª classe. Exatamente. 1ª classe é só para chefe do barrigo. Raiinha da noite. Raiinha da nascida. Está já descansado porque a Raiinha já está na caminhada. Foi lá está. Raiinha da noite. Raiinha da mesa. Era a rainha da mesa. Era a rainha da mesa. É assim. E as malas também estão cansadas? Olha, mas foi bom, foi muita coisa boa, então gostei muito. Vimos muito, com as casas bonitas. Vai ser difícil ver igual. Isto é uma brasileira. Ai, desculpa, só quem não tem falar brasileira. Está bom, estamos nos finais, nos finais. Tem que ser. Bem bom. Com tudo bem é o principal. O teu marido leva a vida toda a descanhar. O meu marido diz que está a ficar tombado. Não sei se é das compras e tem que fazer um equilíbrio para o outro lado. Se querem é novo, amor. Isto eu estou a gastar nota. Nem mais, nem mais. Tem que olhar. Cuidado. Muito cuidado é pouco. Este aqui é o hotel. Dito, interno ao hotel. Fica aqui nos agredores de Lisboa. Fica quase a pé de cor pequena. Acho que às vezes a gente já tem o ordenado para mais dois meses. E aí? E aí nasce a criança e depois... Como é, então não me dividiu? Não me dividiu. 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 Como é que tem o parkão em vez de fazer carinho em vez deしい. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL